No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Justiça do Reino Unido recusa pedido de extradição do jornalista Juliana Assange para os Estados Unidos. Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara decide apoiar candidato de Rodrigo Maia, o deputado Balear Rossi do MDB, na eleição para a presidência da Casa. Estados brasileiros iniciam negociação paralela, independente do governo federal, para adquirir vacina da Pfizer contra a Covid-19. Essas e outras notícias da edição desta terça-feira, 5 de janeiro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Bom dia, ouvintes. O Rio de Janeiro começa o ano de 2021 com uma série de desafios a superar e um prefeito que, já nas suas primeiras medidas e anúncios, mostra o que veio. Eduardo Paes avisou que está com dificuldades em arcar com o pagamento dos salários dos servidores do município até o quinto dia útil de janeiro. Isso sem falar do 13º do ano passado, atrasado graças à incompetência da gestão Crivella. No entanto, esse discurso vitimista do político faz parte de uma guerra psicológica que ele quer começar a travar no Rio. Um levantamento, feito pelo mandato do vereador Paulo Pinheiro, mostrou que a prefeitura tem, sim, recursos em caixa à disposição para cumprir com as obrigações junto ao funcionalismo público. O problema é que Paes quer, mais uma vez, tratar os servidores com desdém, seguindo à risca a cartilha neoliberal aplicada no país. Não por acaso, e ao contrário do que dizia em campanha, o prefeito deve aumentar a contribuição previdenciária do funcionalismo de 11% para 14%, além de uma série de outras iniciativas anunciadas no dia de sua posse, na última sexta-feira, e que devem ser encaminhadas à Câmara dos Vereadores. A grande questão é que o prefeito, além de contar com maioria entre os parlamentares que estão em recesso, tem como presidente da casa seu co-religionário, Carlo Caiado, o que facilita enormemente a aprovação de suas pautas. No Estado, a situação de tragédia nesse início de ano não é muito diferente. Além do edital de licitação para a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a CEDAI, lançado nos últimos dias de 2020, Algo que ainda vamos falar muito a respeito aqui no programa, o morador mais pobre sofrerá um verdadeiro assalto na tarifa dos transportes públicos, um dos serviços mais precarizados nos últimos tempos no Rio. A Agetransp aprovou um reajuste de nada mais nada menos 25,5% no valor da passagem dos trens, que passará de R$ 4,70 para R$ 5,90 a partir de fevereiro. Isso tudo em um cenário de desemprego ampliado por conta da pandemia. E com um detalhe, o péssimo serviço prestado pela Supervia faz com que as pessoas viajem aglomeradas, o que aumenta enormemente os riscos de infecção pela Covid-19. Ou seja, o trabalhador paga caro por um serviço precário e ainda coloca sua vida em risco. Esse é o cenário que temos de enfrentar no Rio de Janeiro, que terminou 2020 sem nenhum dos políticos eleitos pelo voto popular para cargos majoritários exercendo seus mandatos. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o advogado, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio de Janeiro e ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, o Adidamus. O Adidamus, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia a todas as ouvintes e ouvintes do Faixa Livre. A quem desde já eu desejo um bom ano de 2021, apesar dos pesados. O Adid, muito obrigado por você conversar novamente conosco aqui no Faixa Livre e um feliz ano novo para você. O Adid, o ano novo se traz esperança para muita gente de dias melhores depois de um 2020 repleto de dificuldades provocadas pela pandemia e por uma gestão irresponsável no Palácio do Planalto. Por outro lado, nos acende o alerta de que ainda teremos uma série de problemas na saúde, com o número de casos de Covid-19 crescendo e o governo negligenciando a vacinação, que já acontece em vários países do mundo, e o nosso quadro social e econômico ainda muito grave. Eu gostaria primeiro, Adid, que você falasse a respeito das suas expectativas para esse ano que se inicia. Dá para ter esperança? Anderson, esperança no sentido de esperar que as coisas melhorem, isso eu não tenho, não. Eu acho que a esperança vai ter que ser construída. Construída com mobilização, construída com pressão sobre esse governo de insanos, esse governo de um psicopata. porque, caso contrário, nós teremos um 2021 continuidade de 2020. Já começamos mal 2021. Jair Bolsonaro já se mostra em 2021, como ele se mostrou ao longo do ano de 2020, debochando da pandemia, sabotando os esforços para o seu enfrentamento, sabotando os esforços para a vacinação, enfim. Então, a minha esperança para 2021 é que o povo brasileiro construa a sua própria esperança, com mobilização para livrar o Brasil dessas duas pragas, de Bolsonaro e da pandemia. Mais especificamente sobre essa situação da vacinação contra o novo coronavírus, o Adi. Como nós já comentamos, vários países iniciaram a imunização, inclusive nossos vizinhos, Argentina e Chile. O Jair Bolsonaro segue politizando esse processo ao rivalizar com o João Dória, ideologizando o debate, contestando a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e também a russa Sputnik, naquele seu costumeiro negacionismo. E, para piorar, não temos sequer seringas e agulhas para iniciar a vacinação. A licitação realizada pelo governo federal recentemente só garantiu a compra de 2,4% dos mais de 331 milhões de itens necessários para imunizar toda a população brasileira. Além disso, o presidente vetou na Lei de Diretrizes Orçamentárias a regra que impedia o bloqueio de gastos com a vacina. É a crônica de uma tragédia anunciada, Adi, de uma administração que não sabe gerir a coisa pública. Anderson, o quadro que você descreve é real. É assim que Bolsonaro e seu governo têm se comportado ao longo de todo esse transe, ao longo de todo esse calvário que é a pandemia, que é o coronavírus, desde que ele se abateu sobre o Brasil, sobre o mundo, no início do ano passado. E nós vemos o comportamento do Bolsonaro, já agora em 2021, nos poucos dias de 2021, que ele vai seguir na mesma toada de deboche, na mesma toada negacionista, o mesmo comportamento de sabotagem. Trata-se aí de um misto de incompetência, porque, de fato, é um governo de inépicos, de insanos. Nós não temos ministro da Saúde, mas temos um ajudante de ordens, com uma inversão de papéis. O sujeito é general da ativa, que bate continência para um capitão desencontrado. E, enquanto isso, o povo brasileiro vai morrendo, vai se contagiando com esse vírus, que já estamos aí para a segunda onda. O Brasil já ultrapassou 200 mil mortos em números reais. E o que nós estamos vendo aí é que o Brasil não tem plano de vacinação, o Brasil não tem cronograma. E, por isso, eu repito, eu insisto nisso. O povo brasileiro tem que se mobilizar. Se depender de Bolsonaro, que Bolsonaro, com essas atitudes, agora foi nadar lá no céu, lá na Praia Grande de São Paulo, puxar couro contra o Dória, ele se comporta dessa maneira, porque esse tipo de teatro que ele faz, esse teatro macabro, necrófilo, diria o foco, o foco daquilo que, para ele, é fundamental, o foco sobre os crimes dele e da sua família. Enquanto nós estivermos aqui nos centrando na natação de Bolsonaro, nas imbecilidades que ele fala, que ele faz, nós não estamos pressionando para o impeachment, nós não estamos, nós esquecemos a BIM, nós esquecemos os crimes dos filhos, da rachadinha, da lavagem de dinheiro, lá do Flávio Bolsonaro, do outro, lá do tal do Carluxo, e Bolsonaro vai tocando a vida, vai dialogando com o seu gado. Agora, enquanto isso, esse comportamento dele, que nós temos que recriminar, sim, mas sem perder o foco, mas influencia pessoas, porque a partir de um comportamento desse, de um presidente da república, ele consegue influenciar as pessoas. Você vê que o número daqueles que não querem se vacinar, que declaram não querer se vacinar, cresceu. De uns meses para cá, antes eram 9%, agora está em 22%. Nós vimos aí, Natal e Novo, aglomerações pelo Brasil afora, o que vai implicar no aumento exponencial de casos de contágio e de morte, e por aí vai. Afora, os satélites de Bolsonaro, idiotas, imbecis, como esse Neymar, que dá o péssimo exemplo. Eu vi outro dia alguém perguntar por que Neymar não faz isso lá na França, onde ele mora. Não faz porque vai ser preso. Lá prende. Já que ele conta com o benefácio das autoridades de Bolsonaro e etc. Agora, o que tem se falado em Brasília é que o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, será demitido do cargo assim que a campanha de vacinação contra o novo coronavírus for iniciada no país, cedendo a vaga para o deputado Ricardo Barros, do Progressistas, que já ocupou a pasta durante a gestão de Michel Temer. A informação é da jornalista Thaís Oyama, do Saishuol. Me parece que, caso isso de fato ocorra, o governo confirma a tendência e, mais uma vez, se utiliza da tática de lotear os cargos em ministérios para aliados do Centrão, algo que o bolsonarismo condenava durante a campanha eleitoral. Anderson, na verdade, Bolsonaro nunca reprovou esse loteamento de cargos. Vamos lembrar que Bolsonaro foi, durante quase 30 anos, um obscuro deputado federal lá em Brasília e era misturado exatamente com essa gente. Embora tivesse votos aqui no Rio, mas, no plano nacional, Bolsonaro era era o sub do sub do fisiologismo. Então, ele, com sinceridade, ele nunca recriminou loteamento de cargos. Ele nunca se opôs ao que ele veio a chamar posteriormente de velha política. Isso foi retórica eleitoral. Ele entrou na onda do lava-jatismo, ele entrou na onda do populismo midiático que a lava-jato ajudou a construir, que cevou a lava-jato e se valeu disso, associado ao antipetismo visceral, sobretudo o antipetismo disseminado pela grande imprensa que o apoiou de cabo a rabo e aproveitou essa retórica para se eleger. Mas, com sinceridade, Bolsonaro jamais se opôs a essa política. E hoje está se valendo dessa política para sobreviver. Porque esse jogo que ele está fazendo com a vacina é um jogo perigoso. mesmo o gado mais remitente, mesmo o gado que segue de forma vociferante a Bolsonaro, num dado momento, pelo menos parte do rebanho, parte desse gado, vai começar a raciocinar, vai começar a porra, esse cara está botando a minha vida em risco. eu vou querer me vacinar. Porque, aos poucos, as pessoas vão chegar à conclusão que não basta meia dúzia se vacinar. Se isso não for um ato coletivo, não vai haver imunização, não vai haver a chamada imunidade do rebanho. Aí, rebanho, eu estou utilizando não mais no contexto bolsonarista, mas no contexto da ciência. Bolsonaro está praticando aquilo que ele renegou agora por uma questão de sobrevivência. Ele, sob cerco, num dado momento, do Supremo, do Congresso Nacional, ele foi se associar ao Centrão e tenta de todas as maneiras. Agora, elegeram um candidato que ele controle lá na Câmara dos Deputados. Então, isso não deve causar estranheza a ninguém. Bolsonaro sempre foi fisiológico, Bolsonaro sempre foi ligado à corrupção e agora está se valendo dos métodos que ele antes no plano da retórica renegou para poder sobreviver politicamente. Por falar em Centrão, Adi, o debate político em Brasília tem se concentrado nessas últimas semanas na eleição para a presidência nas casas legislativas que acontecerá em fevereiro, especialmente a da Câmara dos Deputados. Por lá, foi estabelecida uma rivalidade entre o candidato apoiado pelo Jair Bolsonaro, que é o Arthur Lira do Progressistas, e o nome indicado pelo atual presidente Rodrigo Maia, o Baleia Rossi do MDB. A oposição acabou acertando uma aliança com o MDBista de olho nas vagas na mesa diretora e para ter capacidade de negociação em relação a pautas complicadas que teremos nos próximos meses. O Partido dos Trabalhadores demorou a acertar esse acordo por conta especialmente do apoio de Baleia Rossi e do MDB ao impeachment de Dilma Rousseff. Só que, em determinado momento, uma ala do PT defendia uma aliança com o Arthur Lira e o bolsonarismo, situação que foi alvo de uma série de críticas, muito justas, diga-se de passagem. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessa eleição na Câmara e o posicionamento do Partido dos Trabalhadores nesse processo. Em relação à eleição da mesa da Câmara, à eleição da próxima presidência da Câmara dos Deputados, o debate hoje está assingido, está restrito a esquerda integrar ou não um bloco de oposição à candidatura bolsonarista. O episódio em que certas lideranças, pseudo-lideranças do PT defendiam o apoio à Arthur Lira, isso já está superado. Hoje, dentro do PT, o debate reside, se restringe a integrar um bloco de oposição à candidatura de Bolsonaro ou não, ou ter candidatura própria. Esse é o debate. e é um debate que não está restrito ao PT. Embora diversos partidos de oposição da centro-esquerda já tenham se manifestado a favor desse bloco de oposição, mas o próprio PSOL, por exemplo, hoje há uma declaração da líder do PSOL na Câmara dos Deputados, deputada Sâmia Bonfim, defendendo que o PSOL integre esse bloco. Há poucos dias, outras lideranças importantes, lideranças parlamentares do PSOL, como o deputado Marcelo Freixo, como a deputada do Rio Grande do Sul, que eu estou tentando aqui me lembrar do nome, mais à frente eu lembro, se manifestaram a favor do PSOL integrar esse bloco. É um debate que está aceso, ninguém tem ilusão, quem defende que o PT integre esse bloco não tem qualquer ilusão quanto até onde vai o anti-bolsonarismo ou o não-bolsonarismo dessa turma que se convencionou chamar de centro-direita. Baleia Rocha, Rodrigo Maia, enfim, que tem uma pauta, uma agenda econômica neoliberal que coincide com a agenda econômica de Bolsonaro, mas entende também que não, que vai ser nefasto Bolsonaro controlar o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Então, o que eu acho, partindo do pressuposto, e aí me integrando aos que estão defendendo esse bloco, é cobrar compromissos do candidato que Rodrigo Maia está apresentando, no caso o deputado Baleia Rocha, de cobrar compromissos em relação a desengavetar os pedidos de impeachment, a assumir a defesa do auxílio emergencial, assumir a defesa do fortalecimento do SUS, é ter uma plataforma mínima de consenso para forçar a que esse bloco, se for vitorioso na eleição da Câmara, para a presidência da Câmara, possa apresentar ao povo brasileiro. Mas, simplesmente, virar as costas, negar essa possibilidade, pelo fato de ser uma aliança com golpistas, me parece ser um equívoco. Como acho também que será um equívoco, simplesmente buscar essa aliança, tentar essa aliança, objetivando meramente a ter cargos na mesa da Câmara. eu acho que nós temos que ter um programa para apresentar ao povo brasileiro no sentido que eu formulei anteriormente. Muita gente tem dito que o Partido dos Trabalhadores tem assumido posicionamentos errôneos nos últimos tempos, não só nesse embate interno em relação à disputa da presidência da Câmara, mas em outras pautas importantes para o nosso país. Resultado desse processo de desgaste do PT foram as eleições municipais onde a legenda perdeu espaço no comando de prefeituras Brasil afora. Outro episódio que provocou polêmica foi aquela carta escrita pelo ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro convocando o governador de São Paulo João Dória do PSDB para liderar uma campanha pelo impeachment do Jair Bolsonaro. O que você achou dessa iniciativa do seu correligionário, Adi? Você acha que o seu partido precisa rever a maneira de atuar politicamente para recuperar espaço? O que o Partido dos Trabalhadores tem feito de errado na sua opinião? Anderson, o PT perdeu espaço em prefeituras não foi nas eleições de 2020. O PT perdeu espaço nas eleições, sobretudo nas eleições de 2016. E eu não concordo que isso tenha acontecido tão somente pelos erros do PT pelo desgaste que esses erros ou suportes dos erros do PT tenham produzido. O PT foi alvo, vocês e as ouvintes e os ouvintes sabem disso, foi alvo de uma campanha de cerca e aniquilamento. Houve, num dado momento, uma campanha pela extinção do PT. O PT foi o alvo principal do Lava Jatismo. O PT é alvo até hoje de uma campanha sórdida de injúrio e difamação por parte da grande mídia, por parte da grande empresa, por parte da grande imprensa, por parte das classes dominantes brasileiras, que querem ver o diabo como viram o Bolsonaro, mas não querem ver o PT. E eu até me aventuro a dizer que se, em 2022, se voltar a ter um cenário ou é PT ou é Bolsonaro, essa turma que hoje se diz arrependida vai voltar a se associar a Bolsonaro, a se associar a Bolsonaro. Pelo menos a maior parte dessas personalidades, dessas empresas, etc. Então, eu não posso concordar que foi por conta de erros. Sem negar que o PT, claro, que cometeu muitos erros, é óbvio, cometeu sim. Mas não são esses erros apontados por essa campanha difamatória insetada pela grande mídia e pelas chamadas instituições brasileiras, pelas classes dominantes brasileiras. Em relação ao Tasso Genro, o Tasso fala por ele próprio, o Tasso não está agindo em nome do PT. E aí, como ele está agindo em seu próprio nome, eu vou me reservar o direito de não comentar. ele tem todo o direito de se manifestar da forma que ele bem entender. Eu não faria isso, eu não me dirigiria a nenhuma personalidade desse agrupamento aí da dita centro-direita para pedir que libere algo benéfico ao Brasil, sobretudo alguém como esse João Doria. Mas isso está dentro da esfera daquilo que qualquer cidadão, qualquer ativista político, qualquer militante possa fazer e entenda que queira fazer, que é o caso do Tasso Genro. Repito, ele não está agindo aí em nome do PT, embora ele seja uma personalidade, um quadro histórico do PT, um fundador do PT, mas o Tasso já há muito tempo, há muito tempo, ele vem se afastando paulatinamente da condução política do PT. Então o Tasso quando faz isso, ele está fazendo em nome próprio, não está fazendo em representação ao PT ou algum segmento interno do PT. Mudando de assunto, Adi, eu queria te ouvir também a respeito daquele caso escandaloso envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que teria preparado um documento para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro naquele caso das rachadinhas. O fim do ano com o recesso do Legislativo e do Judiciário de alguma forma tirou esse episódio do noticiário, mas isso é algo que tem de ser investigado de maneira urgente. Como é que você observa tudo isso? Anderson, como eu disse anteriormente, Bolsonaro é uma das suas características, ele ele procura fazer isso de uma maneira muito competente, ele sempre procura tirar o foco daquilo que pode prejudicá-lo, daquilo que pode incriminá-lo, daquilo que pode gerar perda de popularidade. Então, toda vez que ele está acuado diante de uma acusação, diante de um episódio, de um fato que possa prejudicá-lo, ele cria factóide. ele vai nadar na Praia Grande de São Paulo, ele promove aglomeração, ele faz uma declaração estapafúrdia, ele ataca a OMS, ele minimiza a pandemia, ele ataca, ele sabota a vacina, enfim. Então, assim aconteceu também com o episódio da Abin, com o episódio gravíssimo, um crime de responsabilidade mais do que delineado, mais do que patente. Então, além da tentativa de tirar de foco, houve aí o recesso, há o recesso aí do judiciário e do Congresso Nacional. Mas não tem a dúvida que essa questão será retomada. inclusive, nesses dias aí eu conversei com os deputados Paulo Pimenta e Rogério Corrêa, nós estamos elaborando, eu como advogado, estou elaborando aí uma peça de pedido de impeachment por conta desse episódio da Abin, que é um, repito, algo gravíssimo porque esse é um exemplo candente de privatização do governo, privatização de um órgão do aparelho de Estado. Não estou falando aqui de privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica ou da Petrobras, estou me referindo à privatização do Estado, do aparelho de Estado. Ele pôs a Abin a serviço de um escritório de advocacia que presta serviço ao filho dele. ele pôs todo o aparato da Abin, ou seja, do aparelho de Estado brasileiro, e parece que não só da Abin, inclusive parece que da Receita Federal também. Pôs como órgão de assessoria a defesa do filho dele que está encalacrado de denúncias, de rachadinhas, de lavagem de dinheiro, de corrupção passiva e de uma série de outros crimes. isso é gradíssimo, é mais um crime de responsabilidade praticado por Bolsonaro e que, quando o recesso acabar, não vai ficar em branco pelo menos da nossa parte. Ele vai ter que enfrentar, espero, que o próximo presidente da Câmara não haja como seu antecessor, no sentido de engavetamento do pedido. Porque o pedido nem que apoie, mas ponha o pedido e os demais pedidos de impeachment para tramitar. Então, esse vai ser um pedido de impeachment que será protocolado já nos primeiros dias após o recesso do Congresso Nacional. Agora, se há algo que pode e deve ser comemorado, Adi, é aquela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, concedendo ao ex-presidente Lula acesso ao conteúdo das mensagens obtidas pela Operação Spoofing, que apura a invasão de celulares de autoridades. A defesa do ex-presidente pode ver, com o acompanhamento de peritos, as mensagens que dizem respeito a ele. Já há quem diga que essa decisão do magistrado do STF pode abrir as portas para a candidatura de Lula em 2022, com a confirmação da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento que condenou o político. Você também observa dessa forma, Adi? Como é que você recebeu esse parecer do Ricardo Lewandowski? Eu já me manifestei em diversas ocasiões, sobretudo nas minhas páginas de redes sociais, acerca dessa decisão do ministro Lewandowski. E eu tenho pontuado que se trata de uma decisão histórica. Histórica porque ela pode influenciar nos rumos do processo, pode influenciar os rumos do processo político brasileiro, os rumos da democracia brasileira. Quero aqui fazer, abrir aqui, como sempre tenho feito, abrir um parêntese para enaltecer a figura do ministro Ricardo Lewandowski, uma pessoa séria, um homem do direito, de altíssimo saber jurídico, um homem correto e corajoso. Corajoso porque cumpre com o seu dever? Sim, no Brasil, hoje, cumprir com o seu dever, quando você está ocupando um cargo público, requer coragem nesse ambiente fascista, de ódio, de punitivismo exacerbado. E por que eu digo que essa decisão do ministro Lewandowski ela é histórica? Primeiro, ela vai na contramão do lavajatismo, de utilização do processo penal como arma, como instrumento de perseguição política, como arma de guerra, em detrimento ao amplo direito de defesa. Então, o que o ministro Lewandowski fez foi simplesmente dizer, a defesa tem direito a ter acesso a esse material. E que material? O material que foi apreendido com os chamados hackers de Araraquara, os seus celulares, todo aquele acervo que foi entregue ao Intercept, ao Glenn Greenwald, e mais outras gravações que não foram entregues, outros diálogos que estão, que estavam de posse lá do Walter Delgatti, chamado hacker de Araraquara. Nem tudo foi entregue ao Intercept. Mas qual é o alcance disso? Por que que isso se tornou importante para além da defesa do presidente Lula no processo? Por que que se tornou essa decisão do ministro Lewandowski que ela 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 se tornou tão importante? Porque há um detalhe que pouca gente está ressaltando, todo esse material foi, já foi periciado. Periciado por quem? Pelo Instituto Criminalístico da Polícia Federal. Não foi periciado por assistentes técnicos pagos pela defesa do presidente Lula, não, ou de acusados de alavajá. Foi periciado pela Polícia Federal. E o que diz o laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Federal? As conversas estão intactas, ou seja, as conversas são, elas não foram, os diálogos não foram adulterados. Este acervo não foi adulterado, não sofreu alterações. as conversas aconteceram. Não é por outro motivo que Moro, Dallagnol e seus cúmplices diziam, sem negar a autoria, sem negar a legitimidade das conversas, como é que eles se pronunciavam? Não é bem assim, isso foi tirado do contexto, não me lembro, isso é prova ilícita, não tem nem que prestar atenção nisso. mudando o comportamento, porque quando Moro vazava diálogos, por exemplo, do presidente Lula com a presidenta Dilma, ele dizia, embora tenha cometido crime, que o que importava era o conteúdo. Então, esse material, ele põe por terra qualquer ideia de que Moro não fosse suspeito para julgar os casos do presidente Lula. eu não tenho dúvida de que quando o Supremo pautar, e o ministro Marlene já disse que vai pautar para agora, para fevereiro ou março, o julgamento do habeas corpus, isto vai significar na anulação das condenações e na devolução dos direitos políticos do presidente Lula. Mas isso não para por aí não, Anderson. Isto também pode ensejar a percepção penal contra Moro Dallagnol e as procuradoras dos procuradores lá da Lava Jato. Por quê? Ah, essa prova não é ilícita? É. Só que, ao primeiro, ser periciada e o laudo atestar a veracidade dos diálogos. E mais, ao ficar esclarecido que Delgatti não recebeu contrapartida para fazer a gravação. E, ao contrário, ele disse com toda das letras na entrevista à CNN que fez isso para defender o presidente Lula, ou seja, que ele agiu em legítima defesa de terceiros, no caso do presidente Lula, que, ao ver dele, e, aliás, corretamente, e é bom não esquecer que ele é formado em direito, ele o fez para defender o presidente Lula. Isso significa legítima defesa. O que significa legítima defesa? Excludente de ilicitude. Se eu mato alguém em legítima defesa ou cometi homicídio, cometi. Mas, se ficar provado que foi legítima defesa, embora eu tenha cometido homicídio, eu não serei condenado. Por quê? Eu não agi ilícitamente, eu agi em legítima defesa. E foi o que o Walter Delgado fez. E, embora a prova originariamente seja ilícita, ela passa a ser lícita e vai poder se prestar à persecução criminal de Moro Dallagnol et Caterva. Ou seja, vão sentar no banco de réus. Falando agora um pouquinho sobre o nosso Rio de Janeiro, Adi, o Tribunal Superior Eleitoral foi outro a nos oferecer uma boa notícia confirmando a eleição para vereador do Lindbergh Farias. Ele foi diplomado e já assumiu o cargo aqui no município depois daquele episódio de deferimento da sua candidatura em razão de uma condenação por improbidade administrativa na época em que foi prefeito de Nova Iguaçu por uma suposta fraude em licitação. Os ministros do TSE consideraram que não houve enriquecimento ilícito e permitiram que o Lindbergh assumisse o cargo concedido a ele por uma expressiva votação quase 25 mil votos. Foi feita a justiça ao Adi? Anderson, o que esse episódio do Lindbergh nos revelou é que o lavajatismo a lavajata está nos seus extertores mas o lavajatismo nas suas mais diversas dimensões no âmbito dos tribunais continua solto não só no processo penal como no processo eleitoral. E Lindbergh foi uma vítima do lavajatismo a sua negativa do registro no TRE do Rio de Janeiro foi uma decisão absurda que não se sustentava eu na época falei gravei vídeo pelo simples fato de a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral ela exigir a concomitância né concomitância de atos ilícitos o que que eu tô chamando de concomitância de atos ilícitos não basta que tenha havido a suposta lesão ao erário aquele que praticou a lesão ao erário no caso Lindbergh né que também não praticou lesão nenhuma mas enfim é teria também que ter praticado o enriquecimento ilícito ou seja na medida em que lesou o erário também meteu a mão no bolso pra falar numa linguagem mais simples e isso não se verificou em nenhum momento o Lindbergh foi acusado de enriquecimento ilícito nem pela própria justiça eleitoral nem pelo próprio TRE daqui que entendeu o seguinte a partir do momento que há lesão ao erário é o enriquecimento ilícito isso não é verdade não é assim que o Tribunal Superior Eleitoral né vem se manifestando com jurisprudência jamansa e pacífica né então o que aconteceu e mais aqui o TRE do Rio é um dos tribunais regionais eleitorais que mais tem decisão reformada lá no TSE tamanho o abuso tamanho a impropriedade jurídica a falta de consistência dessas decisões então por unanimidade por unanimidade não né quem não deu unanimidade quem né o lavajatista de plantão né ministro Edson Fachin esse é o é o terraplanista lavajateiro né do poder judiciário brasileiro não há nada que o demova né de votar contra preceitos lavajatistas né então tirando o ministro Fachin pois 6 a 1 foi uma goleada né fez-se justiça Lindbergh já tomou posse com o vereador espero que seja né que honre o mandato e tenho certeza que vai honrar será um excelente vereador aqui para a cidade do Rio de Janeiro para terminar o Adi quais são seus planos dentro da política especialmente no ano que vem quando teremos eleições gerais mais uma vez você pretende se candidatar novamente ainda deseja contribuir para o nosso país na institucionalidade ou não deseja mais ocupar cargos públicos eu pretendo pretendo né me candidatar a deputado federal em 2022 eu tenho um mandato né que até hoje é um mandato que as pessoas avaliam como um bom mandato né eu exerci lá as funções de deputado federal num momento muito difícil né no Brasil né foi o momento do golpe né do impeachment da presidenta Dilma e do auge né da Lava Jato e em ambos esses episódios em ambos esses episódios eu tive enfim uma atuação de enfrentamento né enfim tenho ouvido muitas pessoas amigas amigos enfim apoiadores de pessoas que acham que eu devo me recandidatar e assim vou fazer né acho que ainda tenho uma contribuição a dar né lá no parlamento embora eu não tenha ilusões né eu não sofra do mal do cretinismo parlamentar achar que a política se resume a política parlamentar achar que o mandato parlamentar é o que vai ser decisivo na luta de classes né a luta de classes não se resolve no parlamento né o parlamento é uma trincheira secundária porém importante né e é por conta da sua importância que eu resolvi que eu já tomei a decisão de que vou me candidatar em 2022 mas sem qualquer ilusão de que é isso que vai resolver os problemas do Brasil os problemas do Brasil vão ser resolvidos pelo correto enfrentamento na luta de classes com programa estratégico o programa socialista para o povo brasileiro Wadid Amus muito obrigado por você novamente estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço Anderson sou eu que agradeço mais uma vez pela lembrança do meu nome estou sempre à disposição do programa estou à disposição aí para debater esses e outros assuntos e colaborar com essa grande audiência que o programa já conquistou ao longo do tempo então também um forte abraço para você e um forte abraço em todas as ouvintes e em todos os ouvintes conversamos aqui com o advogado ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro e ex-deputado federal pelo PT Wadid Amos como vocês ouvintes sabem o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa portanto para você que já aderiu a essa nova tecnologia a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail ouvinte arroba programafaixalivre.com.br repetindo a nossa chave Pix é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br para você que faz transferências da maneira tradicional a nossa conta em nome da associação de funcionários do BNDES a AFBNDES no Banco Itaú agência 1964 conta corrente de número 03 004 dígito 1 repetindo a agência do Banco Itaú 1964 conta corrente 03 004 dígito 1 o CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 repetindo o CNPJ da AFBNDES é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do faixa livre para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta elas estarão disponíveis no nosso site o www.programafaxalivre.com.br e nas nossas redes sociais no Facebook Twitter e Instagram então repetindo mais uma vez a nossa chave Pix é ouvinte arroba programafaxalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú agência 1964 conta de número 03 004 dígito 1 vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos já já voltamos a apresentar faixa livre estamos de volta ouvintes e agora eu converso com o médico e vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro Paulo Pinheiro Paulo Pinheiro bom dia bom dia a todos vocês mais uma vez é um prazer renovado falar com vocês do faixa livre principalmente nesse novo ano que nós esperamos que seja um ano melhor do que foi 2020 um abraço para todos os seus ouvintes muito obrigado pela oportunidade estamos aí à disposição para as perguntas que você quiser fazer Paulo um feliz ano novo para você e para toda a sua família com muitas conquistas e muito obrigado por novamente você estar aqui conosco no faixa livre Paulo antes de começar a entrevista eu quero te parabenizar por esse novo mandato concedido pela população do Rio de Janeiro mas ainda não tivemos a oportunidade de conversar depois das eleições eu gostaria que você dissesse para os nossos ouvintes quais são os desafios nesse novo mandato que se inicia e suas principais pautas para os próximos quatro anos parabéns Paulo obrigado pelos parabéns agradeço muito a todos vocês aqueles que votaram em mim aos que não votaram que me criticaram me ajudaram fizeram elogios todos foram importantes desde 2009 eu estou trabalhando na Câmara Municipal como vereador já fui deputado estadual durante dois anos meus planos para esse ano são muito difíceis a gente falar de planos para dois no ano como esse da pandemia o meu plano principal é ter vacina eu espero que a gente tenha vacina e o outro plano mais importante que a gente esteja vivo esses são os planos principais a gente tem um governo novo um trabalho importante na Câmara Municipal a bancada do PSOL cresceu com sete membros agora e vamos trabalhar ajudando a prefeitura evidentemente ajudando no que for possível o prefeito Eduardo Paes a consertar esse desastre nós tivemos em 2020 duas pandemias no Rio de Janeiro uma pandemia pelo coronavírus e outra pandemia pelo Crivella eu espero que a gente possa discutir muito sobre o que fazer para terminar ou ajudar a vencer os obstáculos na pandemia eu espero que a gente tente uma saúde pública de qualidade espero que seja possível isso que a educação seja rediscutida a mobilidade urbana o urbanismo a cultura o meio ambiente são pontos importantes é um ano de plano diretor portanto é um ano os meus planos estão em participar das discussões e melhorar a qualidade dos projetos e fiscalizar duramente o governo Eduardo Paes se o 2021 se inicia com a esperança de renovação não só na política mas no cenário caótico provocado pelo novo coronavírus no país o Paulo o ano passado se encerrou com a confirmação do que vocês na Câmara dos Vereadores já vinham tentando que é a derrocada do ex-prefeito Marcelo Crivella peso poucos dias antes do Natal em uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público que investiga o suposto o QG da propina que existia na Prefeitura primeiro Paulo como é que você analisa essa prisão do Marcelo Crivella ainda no cargo de prefeito ele é mais um capítulo desse processo de criminalização da política que se estabeleceu no nosso país ou de fato era algo necessário para aquele momento lamento profundamente que o Rio de Janeiro seja o recordista né seja podendo pedir música no Fantástico porque são prefeitos governadores todo mundo essa disputa eleitoral então era um acusando o outro o último debate a gente ficou na dúvida de quem ia acreditar quem ia ser preso primeiro se um ou outro um acusava o outro da mesma coisa lamentavelmente nós estamos numa cidade com essa situação o governo Crivella foi uma catástrofe a gente fez muita crítica nós tentamos bancada nossa eu particularmente também tentamos muito tirar o Crivella antes do tempo eu achava muito melhor tirar o Crivella pela via política do que pela vila judicial mas não conseguimos lamentável a Câmara não teve esse mesmo pensamento e vereadores muitos que hoje estão já ao lado do Eduardo Paes estavam ao lado do Crivella e impediram que a gente tirasse o Crivella daquele do governo quando seria mais tempo correto a gente pode avaliar o governo Crivella em vários aspectos transporte cultura educação saúde urbanismo a parte orçamentária mas tem uma coisa que é muito importante avaliar ele fez uma campanha enorme dizendo que estava ótimo o trabalho dele que ele salvou vidas e que o trabalho na pandemia foi o único no Brasil pois bem dados apresentados ontem pelo novo governo mostram um fato estarrecedor que garantem confirmam tudo aquilo que eu particularmente eu nunca fui tanto à imprensa denunciar um governo quanto no governo Crivella porque ele dava condições de fazer isso cada vez mais ele apresentava esses erros cometidos o Rio de Janeiro tem a maior taxa de letalidade do Brasil ou seja a taxa de letalidade do Brasil é duas vezes maior que a de São Paulo e mais de duas vezes maior que a do Brasil e a taxa de óbitos por 100 mil habitantes o Rio de Janeiro é o dobro de São Paulo e é o dobro do Brasil isto é o retrato do governo Crivella era por isso que nós todos os dias estávamos na imprensa estávamos nas redes sociais dizendo para a população tem que tirar esse homem esse que está destruindo o Rio de Janeiro destruiu completamente o Rio de Janeiro não só a saúde particularmente a saúde foi uma tragédia esse fim melancólico para a gestão de Marcelo Crivella Paulo de alguma forma afeta a imagem da Câmara por duas vezes os vereadores recusaram a abertura de processo de impeachment contra o prefeito mesmo com uma série de provas robustas do envolvimento do bispo licenciado da Igreja Universal nesse escândalo de corrupção você acha que a Câmara saiu derrotada talvez desacreditada desse episódio? muito desacreditada não foram só duas tentativas foram duas só do PSOL mas teve outras duas tentativas de um funcionário Fernando Lira e uma outra tentativa feita também de impeachment e a Câmara realmente teve uma atuação e me envergonhou muito o que a Câmara fez a Câmara e uma boa parte dos vereadores e o que me assusta muito é que são vereadores tipo camaleões eles estavam ao lado do Eduardo Paes o líder do governo Eduardo Paes passou a ser o líder do governo Crivella muitos passaram para o lado do Crivella quando o Crivella começou o Davi do Crivella a afundar eles todos pularam do barco boa parte deles e hoje muitos deles até secretários do Crivella são portanto a Câmara teve um papel muito ruim não só em não tirar o Crivella como também em aprovar uma série de coisas que o Crivella pediu por exemplo o aumento do IPTU que é um absurdo tivemos um fato inusitado que passou batido no final o Crivella aumentou o IPTU depois agora no final do ano nas eleições ele tentou voltar atrás e dizer que as pessoas iam pagar o IPTU de dois anos atrás e depois que perdeu as eleições ele aumentou outra vez o IPTU ou seja é inaceitável o que aconteceu e a Câmara tem muita responsabilidade eu digo constantemente que a Câmara é uma das responsáveis por nós não termos feito a verdadeira limpa necessária na prefeitura do Rio de Janeiro que era a exclusão há um ano há dois anos atrás do prefeito Crivella antes dos problemas judiciais que estão aí agora policiais ele já merecia ter saído pelos graves problemas administrativos foi uma administração catastrófica para o Rio de Janeiro e que vai deixar marcas nós vamos levar muito tempo para tirar essas marcas E você acredita que o Eduardo Paes vai traçar um novo caminho na prefeitura? O cenário é caótico em todos os setores do município não há sequer recursos para o pagamento dos salários dos servidores você vê na figura do Eduardo Paes a saída da crise? Não vejo tanto que não votei nele para a prefeita não vejo a saída da crise do Eduardo Paes acho que terá muitas dificuldades até porque é bom lembrar que ele foi prefeito há quatro anos atrás e boa parte do que ele está reclamando agora que vai ter que pagar por exemplo quase dois bilhões de juros a bancos BNDES bancos internacionais essa dívida não é do Crivella não Crivella errou muito mas essa dívida é ainda a dívida que o Eduardo Paes deixou do seu governo o dinheiro que ele pegou para fazer os mega eventos a megalomania transformar o Rio de Janeiro na Olimpíada e nesses pontos todos esse dinheiro hoje ele vai pagar por isso o Eduardo Paes terá muitos problemas há realmente uma crise com a pandemia uma crise econômica maior ainda o Rio de Janeiro não consegue arrecadar o que se propõe as últimas leis orçamentárias diziam em arrecadar 32 bilhões 30 bilhões 32 bilhões e nunca chegou a mais do que 28 bilhões de arrecadação teremos problemas estamos com problema de pagamento de salário ele começa o governo devendo o salário de dezembro que é do Crivella pagar e o 13º parte não foi paga e precisando comprar recursos é preciso comprar material é preciso consertar as clínicas da família é preciso contratar profissionais de saúde e o dinheiro tem que aparecer de algum lugar eu vejo com muita dificuldade mas espero que ele tenha a inteligência suficiente para dar alguma ajuda e eu acho perfeitamente que pior que o Crivella também não existe e onde é que o município pode tirar dinheiro Paulo para colocar em dia os salários dos servidores qual é a solução que vocês da bancada do PSOL observam para esse drama do funcionalismo público no Rio olha a primeira maneira de pagar o que se deve ao funcionalismo que é uma maneira importante deveria ter sido pensada pelo Crivella quando gastou muito dinheiro em coisas que não devia até os últimos meses do ano ele continuou gastando dinheiro em reforma de pracinhas reforma de campos de futebol gastou recursos erradamente deixou de utilizar recursos na saúde e ele deveria ter guardado esse recurso finalmente o que nós estamos vendo é que vai ter dinheiro eu acho que é um pouco de exagero do prefeito Eduardo Paes em relação a dizer a situação é difícil mas há esses primeiros dias de janeiro até o dia 7 o pagamento será no dia 8 vão entrar recursos do ISS e provavelmente a folha de pagamento que ele precisa de 763 763 milhões para pagar a folha de dezembro do funcionalismo público ele vai ter o dinheiro para isso ele não vai ter o dinheiro e precisa de 640 milhões para pagar a parte que falta do 13º isso eu acho que ele não terá como fazer ele vai ter que fazer essa modificação que ele está propondo de parcelar o 13º lamentável os funcionários não tem culpa do Crivella só aqueles que votaram nele tem culpa mas os outros não tem e o que a gente precisa é que este governo trace normas importantes e não venha também a minha preocupação é que esse governo não venha com discursos que são discursos que ele é o responsável por exemplo eu estou muito preocupado com a história da reforma da previdência que eles querem fazer no Rio de Janeiro há um rombo de um bilhão eu presidi a CPI do Previ Rio há dois anos atrás mostramos que parte não é totalidade parte importante da dívida dos erros cometidos pelo Previ Rio foram erros de um projeto de capitalização errôneo feito pelo prefeito Eduardo Paes quando estava no meio do seu governo ele agora não pode reclamar do Previ Rio e dos outros porque ele é o principal culpado pelo erro que ele teve na capitalização pelo erro cometido o Previ Rio é uma entidade que tem tudo para não dar certo da maneira como é administrada ele é pior que um time de futebol durante os últimos quando houve a CPI há dois anos atrás nos últimos 14 meses já tinha tido 15 presidentes maior que a troca de técnicos de clubes o que a gente espera é que o governo saiba arrecadar melhor porque erros cometidos que nós sempre dissemos por exemplo vai aumentar o IPTU aumentou o IPTU caiu a arrecadação a inadimplência aumentou nós discutimos tanto o IPTU progressivo que era uma proposta do PSOL nós temos que pensar exatamente que temos que melhorar a qualidade da arrecadação temos que diminuir isenções fiscais é outro discurso que eu estou temendo estou citando esse discurso de Eduardo Paes ele está dizendo nós temos que acabar com a isenção fiscal tem um bilhão de isenções fiscais o maior incentivador de isenções fiscais que estão até hoje aqui foi ele Eduardo Paes que deu para os ônibus não pagarem ISS normalmente pagarem 0,01 deu uma série de isenções ele é o rei das isenções então ele está começando acho que ele ficou um pouco mais velho está um pouco esquecido que parte das críticas que está fazendo agora ao Crivella ele tem muitas críticas a fazer mas partes são ele vai ter que fazer ao prefeito anterior ao Crivella que foi ele nós não podemos deixar de abordar com você Paulo a situação da pandemia no Rio de Janeiro nós tivemos um aumento absurdo no número de casos no último mês algo que deve se ampliar ainda mais com o desrespeito às regras de distanciamento social durante as festas de fim de ano os leitos de UTI no município estão com quase 100% de ocupação há uma fila enorme de pessoas esperando vagas e as aglomerações continuam acontecendo as medidas do poder público são insuficientes para conter a alta nos números para piorar faltam profissionais de saúde em hospitais especialmente nas unidades federais qual é a sua análise para esse drama da covid-19 que nós trazemos de 2020 e que deve permanecer durante todo esse ano Paulo a pandemia é uma tragédia em que nós temos em primeiro lugar que colocar a responsabilidade pela péssima condução da pandemia no Brasil ao presidente da república e ao governo federal e ao ministério da saúde troca a mesma coisa que eu falei do Previo Rio o ministério da saúde também parece um time de futebol troca de ministro toda hora aquele que não agrada o presidente ele troca nós temos a dificuldade da vacina nós não temos outro caminho a população do Rio precisa entender o seguinte a população precisa entender que a única maneira da gente tentar evitar dar alguma segurada nessa doença é a vacinação lamentavelmente o governo brasileiro não acredita na vacina o presidente da república não acredita na vacina criou todos os obstáculos aparelhou a Anvisa ou seja uma série de obstáculos e o Brasil até aqui na América do Sul na América Latina nós temos a Argentina temos o México temos o Chile todos com vacina temos a Europa toda com vacina Estados Unidos e aqui a gente não consegue estamos discutindo os governadores estão discutindo a questão da vacina e o presidente da república fazendo tudo para que a vacina não venha então esse é um grande problema no Rio de Janeiro nós temos a destruição da atenção primária da área de saúde pelo prefeito Crivella o que atrapalha muito mas nós temos todas as condições as primeiras medidas apresentadas pelo governo Eduardo Paes são muito boas eu acho assim muito importantes as medidas que ele está apresentando eu quero ver viabilizá-las mas achei muito importante o aumento a contratação o aumento de 193 leitos aqui para o Rio de Janeiro é essencial vai comprar leitos privados tudo bem é uma maneira de vencer isso a criação de um comitê de especialistas para isso acho importante a criação a regionalização e capitalização com a divisão nas 33 administrações regionais do atendimento à população melhor isso tudo é muito importante e a testagem promete 450 mil testes em 3 meses muito importante para isso tudo agora é necessário nós temos toda a estrutura temos 450 locais para vacinação temos as agulhas e seringas compradas agora lamentável parece o tempo a sensação é do tempo do Odorico Paraguaçu temos a agulha temos a seringa temos os pacientes para tomar só não temos aquilo para botar dentro da seringa que é a vacina por erro por erros cometidos pelo governo federal e o governo municipal está se preparando as medidas tomadas para tentar atacar o problema são muito importantes e eu espero que elas sejam tomadas o problema é que para contratar profissionais para comprar o material para ampliar esses leis precisa de recursos e é preciso saber aonde o Eduardo Paes vai buscar esses recursos o que é que você acha que nos levou a esse desrespeito das regras de ouro contra a covid-19 pela população do Rio Paulo a gente pode acreditar isso a um certo cansaço das pessoas em não interagir com seus parentes e amigos algo que se deu ao longo de quase todo o ano de 2020 esse negacionismo de alguns gestores públicos contribuiu para esse quadro ou isso se deve única e exclusivamente a irresponsabilidade e falta de empatia de um número expressivo de pessoas inclusive figuras públicas eu acho que isso aí é um conjunto de todas essas coisas que você citou em primeiro lugar nós temos um governo como presidente da república que troca de ministro como o time de futebol troca de técnico achando que aquele não está fazendo o que ele quer ele não quer o ministro da saúde ele quer o ministro do Bolsonaro e quando o próprio presidente é um negacionista acha que tem que ser tratado com cloroquina acha que a vacina não precisa acha que é uma gripezinha acha que ele é macho que ele não vai precisar de absolutamente isso chama de maricas a população brasileira ou seja este é um péssimo exemplo nós temos hoje quase 30% da população que num levantamento feito numa pesquisa feita pelo data folha mostra que não querem se vacinar e não é só pelo coronavírus nós temos uma queda de vacinação muito importante as 15 vacinas usadas para as crianças no Brasil tiveram nunca na história tiveram tão pouca procura quanto nesses últimos anos e é um quadro nacional de negacionismo discutir contra a ciência os fake news dizendo que a vacina causa isso o presidente chegou a falar que a vacina vai causar voz fina e pelo na cara de mulher ou seja coisas absolutamente primárias ignorantes que foram colocadas e isto criou um clima de completa insegurança no momento que a população está muito insegura e deprimida o cansaço mas antes de se cansar a população já não estava fazendo dessa maneira porque havia esses maus exemplos que nós estamos vendo aqui e há coisas que a gente tem que cobrar também das autoridades e não só cobrar da população por exemplo quando a gente reclama que o pessoal quer ir para a praia que acha que é um absurdo que as pessoas teriam que entender que não pode se aglomerar nas praias não pode aglomerar nas festas não pode andar sem mas aí muita gente diz o seguinte o trabalhador em geral ele é obrigado todo dia a andar no ônibus onde ele pega coronavírus mais do que na praia e aí é proibido ir na praia então fica muito difícil determinadas coisas se cobrar da população a cobrança das autoridades e eu lamento profundamente mais uma vez eu digo não há país no mundo que tenha tratado tão mal a pandemia que tenha não se organizado quanto o Brasil inclusive uma briga entre presidente e governador eles estão brigando pela vaga de presidente em 2022 em cima de uma seringa de vacina e essa situação das vacinas Paulo diversos países já iniciaram a imunização inclusive alguns aqui da América do Sul no Brasil a Anvisa que foi aparelhada pelo bolsonarismo com militares vem estabelecendo uma série de empecilhos para o registro das vacinas o Ministério da Saúde não se programou com antecedência e sequer insumos como agulhas e seringas conseguiram comprar porque o governo não se programou para a vacinação Paulo quando é que você acredita que o Brasil conseguirá imunizar um número suficiente de pessoas para reduzir a tragédia da pandemia por aqui? Tudo isso é a história que nós estamos dizendo que fica até cansativo repetir não queriam a vacina o presidente achava que o importante não é o isolamento social ele acha que quem é velho vai acabar tendo que morrer mesmo se morrer agora não tem problema o presidente da república mostra claramente que tem que adoecer a população ele é a favor dessa imunidade de rebanho seja com a morte das pessoas muita gente contaminada cada vez mais gente contaminada vai acabar criando uma imunidade isso que é um absurdo completo e não se programou o ministério o ministro da saúde colocado que diz que é um estrategista que é um sujeito da base é um militar que trabalha muito com estratégia e parece que a estratégia é errada até agora ele não consegue resolver o problema por mais que haja um trabalho maravilhoso da Fiocruz que está caminhando tentando sozinha resolver esse problema nós temos o problema de que já era para ter pedido outras vacinas nós não somos os outros países todos estão organizando dessa maneira o Reino Unido os Estados Unidos outros países da Europa o Chile a Argentina a Índia todo mundo se organiza sabendo que a única saída que nós temos é a vacinação enquanto não tem vacina nós temos que ter aquilo que o presidente da república também não quer isolamento social máscara e uso de álcool gel então a razão disso é claro agora já estamos atrasados já estamos atrasados se a gente conseguir realmente essa vacina que a Fiocruz está fazendo será um grande avanço vamos ter que usar a vacina de São Paulo que não é a vacina do Dória como diz o presidente da república é uma vacina para a população mundial a vacina é para salvar a vida das pessoas e eu achei que não ia viver o suficiente para assistir cenas dessas macabras como essa aqui a volta de Odorico Paraguaçu mas de uma cidade de Odorico Paraguaçu que não é uma cidade é um país inteiro eu lamento profundamente espero espero mesmo que a gente até o dia 20 de janeiro ou até o final do mês de janeiro a gente consiga aqui no Brasil no Rio de Janeiro iniciar a vacinação que é um caminho e pelo esquema de vacinação aí colocado com os grupos prioritários que até são corretamente divididos nós vamos ter nos primeiros duas fases conseguir vacinar um milhão e meio de pessoas de uma população de seis milhões o que é muito pouco no caso do Rio de Janeiro Paulo o prefeito Eduardo Paes acabou assinando um acordo com o governador de São Paulo João Dória para que o município pudesse adquirir com prioridade as vacinas produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac só que ao lado do governador em exercício Cláudio Castro o Eduardo Paes disse que o Rio seguirá o plano nacional de vacinação você acha que nós podemos ter acesso a vacina aqui no Rio antes da maioria dos estados do país Paulo o que é que o prefeito precisa fazer para preparar o SUS para a campanha de vacinação nós já estamos preparados para a campanha de vacinação temos uma tradição muito boa de vacinação temos uma infraestrutura 450 unidades de saúde prontas para fazer isso algumas escolas vão ser utilizadas temos já a compra de seringas aqui no Rio de Janeiro agora a questão da briga o Eduardo Paes a princípio disse que quando foi conversar para não brigar com o presidente eu tenho que me controlar que eu sempre vou chamar o presidente da república eu chamo de Collor não é Collor é Bolsonaro ele quer agradar o Bolsonaro mas aí foi chamado também pelo governador de São Paulo tem a vacina aqui você pode buscar a vacina com a gente também e ele está em cima do muro a gente não sabe se ele vai comprar a vacina de São Paulo se ele vai receber a vacina nacionalmente ele faz o discurso que é do programa nacional de imunizações diz que o ministro ia avisar na última terça-feira na última segunda-feira dia 4 que o ministro iria avisar a data da vacinação o ministro desmentiu ou seja essa confusão enorme política a politicagem dentro da questão técnica é um grave problema nós temos que ter uma vacina seja a de São Paulo seja a da Fiocruz seja qual for a vacina uma delas nós temos que iniciar essa vacinação não podemos perder mais tempo e sempre pensar que terminada a vacinação não é eu tomar a segunda dose da vacina e tirar a máscara e ir para um botequim para um bar para um restaurante não é não nós vamos ter um ano de muito nós vamos ter esse ano todo eu acredito esse ano todo ainda de necessidade de isolamento social ainda necessidade de uso de máscara de proteção de todos nós porque a vacina não vai resolver esse problema imediatamente porque nós não vamos conseguir vacinar 70% da população como era necessário vocês lá na Câmara dos Vereadores já abriram diálogo com o novo secretário de saúde do município Daniel Sorans para tratar dessa questão da covid-19 Paulo como é que foi esse primeiro diálogo se é que ele já aconteceu e o que é que você achou da nomeação do Daniel Sorans para a Secretaria Municipal de Saúde nós não iniciamos porque a Câmara está em recesso a Câmara só reabre no dia 18 de fevereiro eu continuo trabalhando no meu mandato a gente não está tendo recesso estou trabalhando muito tenho tido contato com algumas pessoas da Secretaria das mudanças feitas acho a escolha o Daniel é um brilhante profissional é um profissional da Fiocruz de alta qualidade fez um trabalho muito bom como secretário de saúde do Eduardo a expansão da atenção primária foi muito bem feita por ele acho que ele vai encontrar dificuldades grandes por causa da estrutura que o governo está hoje da falência que a Prefeitura está colocada mas eu espero que ele com a sua inteligência possa apresentar soluções cabíveis para isso a Câmara está se propondo o novo presidente da Câmara Carlos Caiado está propondo a criar uma comissão a comissão para trabalhar junto ao governo municipal eu quero participar dessa comissão espero que ela seja criada nos próximos dias e a maneira que a gente tem de colaborar para que leis foram votadas durante a pandemia possam ser implementadas e que a gente possa ajudar de alguma maneira que nós apenas não criticamos nós temos soluções e temos muitas propostas para ajudar o governo se ele quiser ser ajudado é claro eu não posso encerrar a nossa entrevista Paulo sem falar a respeito dessa situação da privatização da CEDAI o edital já foi lançado e o leilão está previsto para acontecer no mês de abril se eu não me engano o Eduardo Paes já se colocou contrário à privatização do nosso sistema de distribuição de água e tratamento de esgoto ainda é possível barrar essa concessão Paulo a Câmara pode atuar de alguma forma ao lado do prefeito para que o Estado siga gerindo a companhia de águas e esgoto eu sou absolutamente contrário a essa privatização como está sendo discutida dessa maneira sou contrário acho que a CEDAI merecia uma presidência de qualidade tem um corpo técnico muito importante e acho que o Eduardo Paes até se colocou corretamente contrário à maneira como está sendo colocado isso a Câmara tem muito pouco a fazer a não ser estar ao lado do prefeito na defesa dos direitos necessários do Rio de Janeiro eu acho que nós podemos é ir para a rua a população tem que saber o que está acontecendo mas que diante de uma pandemia dessa é difícil você mobilizar as pessoas para discutir esse assunto eu espero que a gente consiga isso imediatamente Paulo eu quero mais uma vez te agradecer esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre de desejar sorte em mais esse mandato lá na Câmara dos Vereadores de mandar um forte abraço e desejar também um bom dia muitíssimo obrigado a vocês todos do Faixa Livre esse programa que há tantos anos eu frequento eu converso com vocês converso com seus ouvintes o pessoal que também pela internet vê ouve o seu programa e dizer a todos vocês que eu espero um ano de paz um ano que a população possa ter finalmente a sua vacina possa ter um pouco de paz para a gente poder viver entendendo sempre que o novo normal não existe nós vamos ter que viver dentro daquilo que é possível no momento e aos poucos nos livrando desse desse coronavírus que vai permanecer ainda há muito tempo na nossa vida nós temos que aprender a conviver com ele e não deixar que as pessoas contaminem-se uns aos outros muita saúde para todos muita paz espero que os governantes consigam nos dar um pouco mais do que nos deram até agora e eu espero que o Brasil entenda que grave período está passando e entenda no momento das eleições como a gente deve se portar como é que a gente deve quem a gente deve escolher para guiar os nossos destinos muito obrigado bom dia para todos os seus ouvintes e para vocês conversamos aqui com o médico e vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro Paulo Pinheiro e como eu prometi a vocês ouvintes esse ano eu vou me dedicar mais aos recados que vocês nos enviam aqui pelas nossas redes sociais pelo nosso site pelo nosso Youtube eu ainda tenho alguns recadinhos aqui que foram enviados no final do ano passado por exemplo o Marcos Diligente comentou a entrevista do professor Nildo Orix ele disse Nildo preciso como sempre obrigado Marcos pelo teu recado no nosso Youtube o Wellington Viana parabéns Faixa Livre vamos avançar à esquerda te agradeço demais Wellington por esse reconhecimento pela tua audiência aqui ao nosso programa no nosso Youtube outro incentivo aqui uma mensagem enviada pelo Alfredo Jorge Martins vamos Faixa feliz Natal eu espero que você tenha tido boas festas também tá bom Alfredo o Marcos Schneider nos parabeniza aqui ele diz parabéns a todos do Faixa Natália Celeste Chiquinho Anderson e o eterno Paulo Passarinho hoje a emoção foi demais feliz 2021 um grande ano pra você também ô Marcos muito obrigado pela tua audiência mais uma vez o nosso ouvinte histórico André do Morro da Formiga diz bom dia família Faixa Livre na pior das hipóteses cada partido da dita esquerda deveria se imbuir da missão de apoiar e viabilizar um programa similar ao nosso Faixa Livre em uma cidade de cada estado da federação recursos e quadros capazes para realizar tal tarefa existem falta é comprometimento real as esquerdas partidárias são uma farsa abraços pois é André infelizmente você tem razão iniciativas independentes como Faixa Livre são muito raras no rádio no nosso país a gente espera que essa sementinha que a gente planta incentive outras pessoas promovendo em projetos como o nosso em outros locais do nosso país não é isso André? muito obrigado pelo recado um feliz ano novo pra você meu amigo o Ricardo Campelo pelo Youtube diz sou fidelíssimo a esse insuperável programa que bom Ricardo eu fico muito feliz com a tua audiência e te agradeço demais as mensagens que você nos envia aqui ao Faixa Livre o Erasmo Quirice pelo Facebook parabéns pelo belo e importante trabalho muito obrigado Erasmo pelas tuas felicitações a Edith Teixeira nos envia aqui também um feliz 2021 e um beijo para todos do Faixa Livre um programa maravilhoso ouço todos os dias que bom Edith que bom que você nos dá toda essa audiência aqui ao Faixa Livre e que você gosta do conteúdo que a gente produz das nossas entrevistas eu te agradeço demais essa audiência e esse prestígio que você nos concede agora na entrevista que nós fizemos no finalzinho do ano passado com o Mauro Yaze o Paulo César Palmeira diz o seguinte até que finalmente alguém desvendou as intenções do Ogro e sua gangue o Mauro Yaze dizia que o projeto do Bolsonaro não era governar mas romper com a ordem é verdade Paulo infelizmente o bolsonarismo não tem a menor intenção de levar a população brasileira melhorias de condições de vida ele não deseja sequer manter a democracia no nosso país não é meu amigo? te agradeço demais a mensagem tá bom Paulo? a Zara Zul pelo nosso Facebook na matéria da entrevista que nós tivemos com o Fernando Moraes onde ele dizia que se militar entendesse de logística já teríamos vacina ela diz não temos tempo para perder com besteiras do Bolsonaro ele tá ali para falar isso falar absurdos que nos deixam escandalizados olho vivo é no consórcio por trás dele você tem toda a razão Zara nós temos que ficar atentos para esse neoliberalismo que está camuflado por trás essas intenções do Jair Bolsonaro enquanto muita gente se preocupa com esses arrobos autoritários levianos do nosso presidente os neoliberais seguem colocando em prática seu projeto de venda do Estado Nacional não é isso? muito obrigado Zara pelo seu recado já a Marcia Schlesinger na entrevista que nós fizemos com o Luiz Fernandes ela diz bem assim como está sendo com o Trump ela se refere ao título da matéria onde o Luiz Fernandes diz Bolsonaro terá de pagar a conta da pandemia em 2022 é verdade Marcia o Donald Trump lá nos Estados Unidos sofreu uma derrota acachapante nas urnas para o Joe Biden e ele ainda tem resistido a deixar a presidência mas no próximo dia 20 o democrata assumirá lá a presidência dos Estados Unidos evidente que a gente não pode considerar isso uma vitória não é o Marcia mas de alguma forma é um alento para nós aqui no Brasil muito obrigado a você tá bom pelo recado o Gustavo Pinheiro Machado em relação a essa mesma entrevista do Luiz Fernandes diz idiotice e se pagar grande coisa quem manda são os milicos Bolsonaro é um fantoche descartável e se ele perder os milicos ganham mais ainda isso se houver em 2022 aí o Gustavo preocupado com as eleições presidenciais do próximo ano e ressaltando que os militares é que mandam o nosso país pois é Gustavo esse bolsonarismo trouxe de volta os militares que desde lá em 1985 estavam escondidos aí no nosso país muitos deles envergonhados por conta do fim que a ditadura teve no nosso país a grande verdade é que naquela época houve um grande acordo para que os militares não fossem punidos pelos diversos crimes contra a humanidade que eles cometeram não é isso Gustavo a gente espera que a democracia volte a reinar plena aqui no nosso país muito obrigado pelo teu recado a Edith Teixeira pelo Facebook diz o Paulo é um grande comunicador feliz ano novo para todos do Faixa Livre um excelente 2021 e um beijo grande um beijo enorme para você também Edith muito obrigado pelas tuas felicitações pelo teu recado eu espero que você tenha um grande ano de 2021 também a gente espera que o país melhore também essa que é a grande verdade né Edith muito obrigado também no Facebook na matéria do Paulo Passarinho o Sidney Lianza disse grande Paulo obrigado pelo recado Sidney nessa mesma entrevista que o Paulo nos deu aqui para o programa no finalzinho do ano passado o Fernando Fiuza de Castro disse o seguinte quem esquece a história corre o risco de que a história se repita enquanto o presidente brinca ri se diverte e comete crimes e irresponsabilidades o povo chora as pessoas morrem e o país afunda muito importante essa tua reflexão Fernando as maldades promovidas pelo bolsonarismo estão levando muita gente aqui no nosso país a uma situação de total desamparo essa que é a verdade não é isso meu amigo muito obrigado pelo teu recado e pela tua audiência o ouvinte Isaías Pedraça nos perguntou aqui pelo Facebook que dia o programa estaria de volta ao ar bom Isaías eu espero que você esteja nos ouvindo novamente porque nós estamos ao vivo aqui já desde a última segunda-feira muito obrigado pela tua audiência e pelo teu recado já o André nosso ouvinte lá do Morro da Formiga volta a participar aqui nos desejando um feliz ano novo ele diz feliz 2001 família faixa livre deixo meus sinceros votos de um ano cheio de disposição sabedoria e avanço na busca pela construção de uma sociedade justa e fraterna gratidão por todo o trabalho feito a partir de uma estrutura insuficiente em virtude da falta de apoio dos segmentos ditos progressistas porém executado com extrema excelência muito obrigado André pelo teu recado e pelo teu reconhecimento aqui ao nosso trabalho de fato não é nada fácil colocar o nosso programa no ar todos os dias o André a gente tem enfrentado uma série de dificuldades especialmente dificuldades financeiras ao longo dos últimos anos a nossa equipe tem atuado quase que com heroísmo para conseguir colocar o programa no ar essa que é verdade o André os salários infelizmente estão atrasados de parte da equipe e eu espero que agora durante o ano de 2021 nós possamos conseguir entidades que apoiem o projeto Faixa Livre que já está no ar há 26 anos um projeto vitorioso que tem feito muito pela nossa população pela democracia no nosso país mas que infelizmente foi deixado de lado abandonado por uma série de entidades eu quero aproveitar para agradecer a vocês também ouvintes e citar aqui o nome de todas as entidades que nos apoiam nesse projeto atualmente os nossos patrocinadores são a Associação dos Engenheiros da Petrobras a AEPET o Conselho Regional de Economia o CORECOM o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro o Sindipetro RJ a Associação dos Funcionários do BNDES a AFBNDES o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal a Delegacia Sindical do Rio de Janeiro o Sindicato dos Docentes da Universidade Federal Fluminense a ADUF a Fundação de Narco Reis o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho na ADS do Rio de Janeiro o SINATE RJ a Associação dos Trabalhadores do IBGE a ACBGE a Associação de Docentes do Colégio Pedro II a ADCP2 e o Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro o Simpro Rio é fundamental nós fazermos esse reconhecimento de todo o esforço dessas entidades para manterem o Faixa Livre no ar e também o reconhecimento de vocês ouvintes que muito nos apoiam aqui no programa fazendo doações aqui para o Faixa Livre nos enviando perguntas nos dando audiência é por vocês que nós seguimos no ar por tanto tempo muito obrigado a todos vocês o André do Morro da Formiga volta novamente a participar ele diz venho aqui deixar mais uma vez de forma respeitosa meu posicionamento contrário ao espaço desproporcional dado pelo nosso Faixa Livre a entrevistados que seguem críticos contumazes e eternos produtores de diagnósticos gente que nada apresenta enquanto propostas com perspectivas de uma viabilidade mínima e possível de ser concretizada abraços fica aí registrada a sua crítica André eu vou passar aqui o teu recado das mãos da Celeste Sintra tá bom muito obrigado a você pela tua participação e ele volta novamente a participar aqui mais uma vez ele elogia aqui as entrevistas que nós fizemos com o Vitor Leonardo Araújo e o Bernardo Cocher que bom que você gostou dessas entrevistas André um abraço pra você pelo nosso Instagram o nosso ouvinte Pedro Júnior em relação a entrevista que nós fizemos com o Chico Alencar onde o Chico diz que a população do Rio precisa meditar sobre qualidade do voto o Pedro disse o seguinte mas de boa como fazer os evangélicos meditarem nesse tema pois é Pedro difícil esse teu questionamento eu vou guardar aqui a tua pergunta pra fazer ao Chico numa próxima entrevista tá bom? te agradeço demais o recado já o Moisés Lima nosso ouvinte de Cosmos bairro aqui do Rio de Janeiro diz feliz ano de 2021 para todos os colaboradores produção do programa comentaristas ouvintes interespectadores e patrocinadores gostaria de ratificar a opinião que dei dias atrás concordando com a opinião de Chico Alencar de que o nosso povo tem que escolher melhores candidatos para os cargos políticos através de eleições não podemos tratar com desinteresse o voto porque o resultado é colocarmos verdadeiros bandidos para nos representar sei que os ouvintes do Faixa Livre são pessoas conscientes e não cometem esse erro mas a maioria dos eleitores não tem essa mesma consciência e votam de qualquer maneira desinteressadamente a manipulação dos meios de comunicação em geral não é justificativa para tamanho descaso com a nossa própria vida e mesmo aqueles que não votam em ninguém pecam por omissão fazendo com que os desinteressados virem maioria e elejam os bandidos que nos governam sistematicamente os partidos políticos precisam dedicar mais atenção às comunidades carentes e passar esses valores para que essas pessoas tenham mais consciência quando votarem e impor a vontade da maioria que é o povo consciente e organizado um abraço a todos e me desculpe por esse texto tão longo muito obrigado Moisés eu que te agradeço esse recado que você nos enviou você tem toda razão infelizmente os partidos políticos erram demais em não concentrar a força na formação de militância essa é a verdade não é Moisés foi ótima essa sua mensagem que você nos enviou aqui hoje muito obrigado pela audiência e lembrando aos ouvintes que queiram nos enviar mensagens eles podem nos acessar pelas nossas redes sociais no Facebook Twitter Instagram pela nossa página no YouTube que é o faixalivre pelo nosso e-mail que é o ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou pelo nosso site que é o www.programafaixalivre.com.br vamos agora a um novo intervalo já já voltaremos voltamos a apresentar faixa livre estamos de volta e eu já aproveito para saudar o coordenador do sindicato estadual dos profissionais de educação do Rio de Janeiro CPRJ Gustavo Miranda Gustavo Miranda bom dia um bom dia aos ouvintes do programa faixa livre essa trincheira em defesa da educação pública que temos aqui nas rádios do Rio de Janeiro Gustavo muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no faixa livre eu quero te desejar também um grande 2021 que o ano traga muita saúde para todos nós boas notícias e a vacina contra o novo coronavírus Gustavo o quadro da educação no nosso país inicia 2021 com um enorme ponto de interrogação provocado ainda pela pandemia de covid-19 a vacinação no nosso país ainda parece distante de acontecer devido a irresponsabilidade do governo federal nem mesmo os profissionais de educação que estão no grupo prioritário para a imunização sabem quando estarão livres do novo coronavírus como é que vocês lá no CEP começam 2021 em meio a essa dúvida Gustavo o ano não poderia começar pior um governo federal que não projetou um plano de vacinação que dê segurança à população para retomar suas atividades isso inclui obviamente a escola um governo estadual envolto em diversas crises com um governador afastado porém não totalmente retirado do poder um governador interino uma crise nas contas públicas das prefeituras em especial no Rio de Janeiro mas também Caxias São João entre outros municípios do Rio de Janeiro vivem crises de não pagamento de servidores não pagamento de décimo terceiro de servidores ameaça de não pagamento de salários do mês de janeiro enfim é um ano que inicia com os mesmos problemas de 2020 e é nessa toada que a gente vai tentar obviamente garantir melhores condições de trabalho um reajuste justo mas sobretudo o direito a vida dos profissionais de educação o direito dos profissionais de educação garantirem a sua saúde dos seus familiares em meio a essa pandemia são muitas lutas mas que a gente tem expectativa de que a organização dos profissionais de educação garantam e somente essa organização vai garantir de fato que as prefeituras e os governos respeitem a saúde dos profissionais de educação assim que houver o início da vacinação vocês acreditam que as aulas presenciais poderão ser retomadas Gustavo essa pelo menos é a aposta do governo federal o problema é que os alunos ainda vão demorar demais para receberem as doses da vacina ainda mais com essa desorganização ampla da futura campanha quando é que vocês acreditam que será o momento certo para a retomada dos trabalhos em sala de aula Gustavo a proposta do CEP em relação ao reinício das aulas é com a imunização da comunidade escolar isso inclui professores funcionários e os estudantes a gente não pensa numa saída de retorno às aulas sem a garantia de que esses profissionais e alunos possam estar imunizados é desconfortável para os professores que um colega seu funcionário não seja imunizado e é muito desconfortável que um estudante mesmo não fazendo parte do grupo de risco não esteja imunizado e portanto pegue a Covid-19 e venha falecer ou um parente seu falecer portanto a nossa proposta é clara objetiva intransigente em relação a isso de que o retorno das escolas presencial ele deve acontecer no máximo de segurança sanitária possível o que nesse momento significa garantia das vacinas para a comunidade escolar não abrimos mão dessa bandeira enquanto isso existem saídas possíveis como a entrega de material nas casas dos alunos o próprio ensino online isso é possível mas nesse momento a garantia da saúde é prioridade Gustavo eu queria falar agora a respeito de uma vitória que vocês profissionais da educação obtiveram no fim do ano passado que foi a aprovação do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação o Fundeb sem que fosse atendido aquele pleito do governo Bolsonaro que permitia o repasse de uma fatia do fundo público a escolas privadas sem fins lucrativos o congresso acabou barrando essa medida como é que vocês do CEP viram essa importante conquista da educação e qual é a avaliação de vocês para a versão final do novo Fundeb ele atende as necessidades de estados e municípios no que diz respeito ao Fundeb o Fundeb é uma batalha ainda inconclusa o movimento social defendeu um Fundeb amplo com recursos da união que não foram atendidos pela proposta mas em meio a esse processo a vitória veio na medida que houve um contra-ataque podemos assim dizer dos setores privatistas no sentido de ainda apesar de tudo repassar uma fatia considerável do Fundeb para entidades sem fins lucrativos entidades que não tem compromisso com a educação pública houve uma reação a meu ver até certo ponto tardia porque esse projeto acabou passando na Câmara dos Deputados mas que a gente conseguiu reverter no Senado depois reverter novamente na Câmara do Federal é óbvio que foi uma articulação vitoriosa comandada pela CNTE mas também pelos sindicatos de base pressionando e fazendo uma ampla campanha não só com as pessoas organizadas mas a sociedade civil viu que aquilo era um absurdo e os profissionais de educação viam que qualquer recurso retirado do Fundeb no atual contexto é retirar dinheiro recursos do pagamento dos profissionais de educação então a reação foi rápida foi contundente e foi vitoriosa a gente termina o ano com essa vitória mais atento no que diz respeito a reforma tributária porque ela pode vir a retirar recursos indiretamente dos recursos de educação então nós estamos atentos a esse processo acompanhando e vamos reagir mobilizando a comunidade escolar para garantir mais recursos para a educação e o que é que vocês do CEP acharam da nomeação do deputado estadual Renan Ferreirinha como novo secretário municipal de educação na gestão do Eduardo Paes Gustavo foi a melhor escolha vocês já chegaram a dialogar com ele no âmbito geral a entrada do secretário Renan Ferreirinha na secretaria municipal de educação é uma mudança de rumo da secretaria na medida que o secretário ele é vinculado à antiga secretária de educação Cláudia Costin nós fizemos uma greve grande e vitoriosa em 2013 e 2014 também contra a secretária Cláudia Costin e o Eduardo Paes na época que reclamava direitos e conseguimos um reajuste a partir da luta de 16% nós sabemos também que o secretário Renan Ferreirinha ele é comprometido com setores privatistas de educação o que nós temos claro é que a derrota do Crivella foi positiva porque derrotava um projeto do Bolsonaro que é um projeto não só privatista mas também moralista para a educação que tenta impor uma pauta moral como escola sem partido entre outros temas para a educação pelo que a gente conversou e o SEB já teve uma conversa com o secretário Renan Ferreirinha ele não está comprometido com essa pauta da escola sem partido por exemplo o que a gente acha positivo é óbvio mas nós vamos estar atentos ao processo e já cobramos dele na primeira reunião reajuste profissionais de educação e garantias de melhores condições de trabalho no mais a gente do CEP tem uma posição independente em relação a governos e a nossa posição é sempre na defesa da educação pública independente de qual governo esteja no poder a mesma disposição que nós tivemos durante o governo Eduardo Paes na primeira gestão do Eduardo Paes os oito anos de Eduardo Paes tivemos no Crivella e vamos ter agora com o Eduardo Paes novamente e com o secretário Renan Ferreirinha Qual é a principal demanda que o novo secretário terá de enfrentar nesse mandato Gustavo na opinião do CEP além é claro dos efeitos da pandemia na educação do município No caso do desafio do secretário Renan Ferreirinha que nós conversamos com ele foi o caso da questão do retorno às escolas nós dissemos o que já falamos na imprensa diversas vezes de ir para a secretária Talma secretária do governo Crivella de que a gente só retornaria com a vacina o secretário se comprometeu a garantir que o grupo de profissionais de educação fosse prioritário nós falamos que a comunidade escolar era a nossa prioridade nesse momento a vacinação da comunidade escolar dos estudantes também ele falou que estava levando essa questão ao governo ao Eduardo Paes de fato esse é um problema central para a gente a gente inclusive coloca isso como a primeira questão a ser tratada agora existem temas que nós levamos que a gente chama de pauta histórica o governo Crivella em quatro anos de governo deu um reajuste o que colocou o nosso salário muito defasado além disso tem um problema do não pagamento de profissionais de educação todos os profissionais da prefeitura mas no caso da secretaria a gente tem por bem avisar o secretário que o não pagamento dos profissionais compromete o início do ano letivo do ano que vem correto? que os profissionais não tem condição de voltar ao trabalho ou mesmo se preparar para esse retorno sem o salário na conta 13º não foi pago e as ameaças do secretário Pedro Paulo pela imprensa de que não vai pagar o salário de janeiro isso foi falado em dezembro esse comprometimento em defesa da educação pública e de que não há educação pública sem um profissional da educação valorizado é que a gente levou para o secretário além de questões estruturais da rede que obviamente em todas as suas colocações falou que estava tomando pé mas nós já adiantamos os problemas da rede para ele por falar no novo secretário Gustavo vocês do CEP estão mais uma vez lutando para que a categoria consiga manter a migração que se trata da possibilidade de os profissionais de educação realizarem dupla ou tripla jornada para garantirem uma remuneração que atenda a condições dignas de subsistência só que a Secretaria Municipal de Educação divulgou uma resolução no final do ano que não agradou vocês explica aqui pra gente por favor Gustavo o que está descrito nessa resolução e qual é o principal problema nessa questão da migração para os professores é importante considerar essa demanda dos profissionais de educação no caso da migração que foi uma saída encontrada na época pelo governo Eduardo Paes para fazer algum tipo de justiça aos profissionais que estavam trabalhando fazendo a dupla que é a hora extra do município então os profissionais trabalhavam durante 15 anos normalmente mulheres professoras que eram chamadas pelo município a fazer a dobra a trabalhar de manhã e de tarde ou seja ficar exclusiva para o município e no final de tudo depois de 15 20 anos de trabalho na forma de dobra só levava uma aposentadoria uns descontos obviamente e essa política do governo Eduardo Paes acabou sendo a princípio incorporada pelo Crivella o Crivella fez várias reuniões conosco fez vários grupos de trabalho só que esses grupos não deram em nada e o Crivella não avançou em nada a migração no final do governo Crivella o governo chegou a um critério para incorporar esses profissionais o CEP participou do GT estabeleceu o critério esses critérios foram votados por esse GT e no final de tudo foi o próprio governo Crivella e não foi o governo Eduardo Paes que acabou estabelecendo decretando algo diferente do acordado no GT o que nos estranhou o que a gente está demandando do governo Eduardo Paes o especial do secretário Renan é que ele garanta que o que foi acordado no GT seja garantido no que diz respeito a chamada daqueles que são migrados nós fizemos e qual o ponto de divergência principal é que as equipes gestoras pela fórmula que está no decreto elas chegam a migração primeiro que quem está em sala de aula a gente acha injusto o profissional que está em sala de aula trabalha tanto quanto a equipe gestora que a gente não está fazendo a diferenciação mas não trabalha menos e por causa disso a ordem de chamada deve ser igual e esse é o ponto de discordância da gente a gente espera que o governo Eduardo Paes especificamente o secretário Renan Ferreirinha garante direito de justiça essa justiça para os profissionais que estão em sala de aula Para terminar Gustavo o Ministério da Educação está cogitando fazer com que a educação no país prejudicada por conta da pandemia estabeleça um calendário em 2021 que dê conta também do conteúdo que não foi dado no ano passado dadas limitações estabelecidas pela covid-19 Há alguma possibilidade de a rede estadual de ensino promover dois anos em um com esse cenário que está colocado ou mesmo que houvesse o retorno imediato das aulas presenciais seria mais um devaneio do ministro Milton Ribeiro que ainda não mostrou o que veio Importante dizer que o compromisso do sindicato é por uma educação pública de qualidade a gente não vai aceitar nenhum engodo nenhuma uma saída burocrática para esse processo da pandemia que foi desgastante e prejudicial para os estudantes então todas essas propostas que colocam dois anos em um em geral considera apenas o lado burocrático do problema o importante é dar o diploma para o estudante e o estudante depois que se vire ao longo da sua vida para recuperar o que não conseguiu durante 2020 a gente discorda disso tanto é que a nossa proposta essencialmente é ampliar para 2022 esse processo a rigor a gente não sabe nem se quando volta em 2021 e nem se 2021 também vai estar prejudicado essa é a questão também que precisa ser debatida o governo federal é um governo que não tem compromisso com a educação pública de qualidade governo que quis tirar recursos da educação via do Fundeb então a gente não pode esperar muita coisa o que a gente de fato defende perante sociedade e utiliza o próprio espaço do faixa livre para dizer é que a nossa proposta é de uma educação de qualidade que as pessoas tem o seu tempo que perdido garantido na escola estadual na escola municipal ou seja na rede que o aluno se encontrava a gente acha que 2021 não vai ser possível recuperar a gente defende inclusive um quarto ano para quem já estava no terceiro ano e essa é a nossa proposta nesse momento e que com relação ao governo federal nós vamos pressionar para que o governo estadual não se adeque a essa política do governo federal que só apenas quer burocratizar o processo sem compromisso com a educação pública de qualidade Gustavo Miranda muito obrigado por novamente você conversar aqui conosco no programa eu quero te desejar mais uma vez um ótimo ano de 2021 um bom dia de trabalho e um forte abraço eu que agradeço em nome do CEP a oportunidade de apresentar o ponto de vista dos profissionais de educação um forte abraço a todos e bom ano para todo mundo conversamos aqui com o coordenador do sindicato estadual dos profissionais de educação do Rio de Janeiro CEPRJ Gustavo Miranda e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre convidando todos vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem novamente ligados aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa um abraço a todos vocês e até amanhã e aí e aí Obrigado.